Yeah! Dego de ato! Vamos a beber! Ha, 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 ha! Cazenga News! J-J-J, J-J, J-P Putz sob zanço canastra com pé Me dê um cavalo porque é suco bebê Nigga todo fraco, não só tamo abatê Só uma faz a cara que eu chuto com as peixes Não sou advogado, mas eu vou debatê Não sou humilhante, mas eu vou te bater Dego de ma trampa, não gostam de debatê Poco, poco aqui, poco, poco Minha chinica me chama de loco Eu no punto de papa que toco Toda parte tem birra no copo Essa fumada me birra no copo Essa foda posta desse corpo C'est que a gente a lançarambuloco Dego de ato, solta pouco, poco Poco, 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 non dovitish Neste jogo só vou por ser tri E Dego de você me consome, sou um killer com biso da to E te quero puto a mi story, desaliza foto na minha story De debatê, costa un debatê Todo o meio me chama um plantê Dego de com a Miller Smokey Dego de peor e bote grita scooby São Johnny, mas não sou um king De mentira andam a beber É o mister melhor do teu globo Isso é pouco a pouco, depois tira suco É o mister teu booty Os sobres anto canasta com pé Me dê um cavalo porque é suco bebe Porque é todo fraco, não sou tamabate Me dê um chapada, mas nos tamabate Poco a pouco ali, um pouco por você Poco a pouco aqui, um pouco mais a ver É pouco a pouco, é pouco a pouco É pouco a pouco, ai ai Toma mata pouco a pouco, veja que é uma família toco Temanete coqueiro tá loco Minha família se encontra na rua Dizeminha que se a foda tua Tropa a levanta continua, pilha que a pilha nos recua Eles tentam nos apagar Mas talento nos ilumina Aqui vamos do modo 1 Um por todo histórico Dego de no topo é número 1 Toda sinuco choque em ma corpo Toda un menino e sa foda Entanto tu és um homem morto Todo teu grupo sa foda Eu quero um sexo, não me importa Toda sinu na tua porta Hoje o meu nome na tua boca Laro Smooth Poco a pouco ai, pouco a pouco É nada tamo a bater pouco a pouco Falei mal em maçã, não me importo Quero um mane parecer um foco Quero viver uma vida louca Vou me chamar maluco, sa foda Quero dar na dena como em brada Quero ver um grupo xa de fama Quero ver um gerar na dena como em brada Eu sou sonda Vestas e no pego foi ta convencer Te cuida tropa todo e vão saber Demo tu foco toma R.P.C.